Olá, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse dia, que de fato ele seja de boas notícias, ele seja de realizações, de novidades. Pode ter certeza que o Deus que está te buscando para participar dessa oração é o Deus que vai abrir portas, é o Deus que vai transformar o deserto em campo fértil, porque às vezes você está buscando uma porta, você está buscando um milagre tão longe, e Deus pode transformar esse deserto que você está vivendo em campo fértil, Deus pode transformar esse campo fértil em um bosque, é o que diz as escrituras, o nosso Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Então vamos fazer essa oração, oração dos trabalhadores, e esse dia, preste atenção, será de novidades, esse dia será de bênçãos para os fiéis, para os que buscam a Deus, para os que obedecem a Deus, e se você não está obedecendo, não está sendo fiel a Deus, passa a ser, se sujeita a Ele, que a palavra dEle vai se cumprir, pode ter certeza disso. Se possível, feche os seus olhos. Meu Pai, em um nome do Senhor Jesus, nós iniciamos o dia buscando o Senhor, nós sabemos que a natureza te louva, os pássaros te louvam, as árvores te louvam, os animais te louvam, e nós iniciamos o dia também te louvando, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é o nosso rei, é o nosso Senhor, é o nosso amado Deus, é o nosso Redentor. Então, meu Deus, que toda honra, toda glória seja dada a Ti. Nesse momento, meu Deus, nós estamos juntos com os trabalhadores, pessoas que estão indo para o trabalho, pessoas que estão, neste momento, pedindo socorro, porque querem colocar o melhor na mesa, querem desfrutar do melhor, e o Senhor promete dar o melhor dessa terra. Então, abre os caminhos, abre as portas, faça esse deserto ser transformado num campo fértil, faça esse campo fértil ser transformado num bosque, tira essa pessoa da vergonha, da humilhação, abre os caminhos, meu Deus, frustra os planos do diabo, meu Pai, e honra cada uma dessas pessoas. Deus, abençoa, meu Deus, os dizimistas, abençoa os fiéis, abençoa a Tua igreja, meu Deus, que essas pessoas possam alcançar as promessas que estão contidas na Tua Palavra, que aconteça de fato a diferença entre quem te serve e quem não te serve, entre quem crê e quem não crê na Tua Palavra, que esse dia seja de boas novas, que esse dia seja de novidades, livra essas pessoas dos males físicos e espirituais, livra do acidente, do assalto, bala perdida, livra da inveja, pois eu abençoo os trabalhadores, eu abençoo o Teu povo, aí onde você está, seja abençoado, seja abençoada em o nome de Jesus e quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Com a bênção dessa oração, você vai alcançar as promessas de Deus. Deus é contigo, Ele não se esqueceu de você. Lembrando que nessa sexta-feira, 10 da noite, eu quero você junto comigo aqui na Igreja Hospital da Alma, Avenida Amazonas 1700, aqui em Belo Horizonte, próximo aqui da Praça Raul Soares. A reunião vai começar 10 da noite e termina meia-noite, é uma reunião diferente porque Deus quer fazer coisas diferentes, fé igual, resultado igual, fé diferente, resultado diferente, então não dê desculpa não, ah, mas eu não tenho ônibus, você vai arrumar o dinheiro do Uber, mas você vai vir, você vai chamar alguém que tem carro para vir com você, você vai dar um jeito de vir, não deixa para outra sexta não, tem que ser nessa, 10 da noite, Avenida Amazonas 1700, corrente poderosa da meia-noite, tá bom? E não esqueça de deixar o like, dá um cliquezinho aí, não custa, fazendo assim você nos ajuda a evangelizar, inscreva-se também no canal se você ainda não é inscrito, ativa ali o sininho, as notificações, para que você receba os vídeos que a gente postar aqui, já de primeira mão. Bom dia, tá? Bom trabalho, Deus abençoe.